Conheci uma mulher, seu nome não vou dizer Talvez dizendo seu nome, posso me comprometer Sabendo ela estar, ver todo o meu sentimento Há três anos atrás, realizou seu casamento Saudade tenho de outrora, saudade sinto agora Daquele tempo tão lindo, que o andarilho levou embora Chegando nesta cidade, com seu jeito diferente Foi morar junto com ela, quem eu amo perdidamente Ela talvez se arrependa, de tudo que aconteceu Mas lembre meu grande amor, que antes dele foi ele Diz hoje que é sincera, não demonstra sofrimento Sofrendo só porque quer, pois te quer a qualquer momento Vou ficar aqui parado, parado no mundo louco Sei que está pensando agora, em voltar daqui a pouco Vou ficar aqui parado, parado no mundo louco Sei que está pensando agora, em voltar daqui a pouco Oh, 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 oh Legenda Adriana Zanotto